A próxima loja antenadas é a Zara. Como eu não posso filmar, eu vou dar um spoiler pra vocês do que tem aqui do lado de fora, gente. Olha só. Agora vamos entrar e escolher os looks, né? Antenadas, eu peguei cada peça aqui na Zara. Fiz só de olhar no cabide, já estou babando. Não quero nem ver no corpo, gente, porque eu vou querer levar tudo. Ai, meu Deus, me segura. Antenadas, uma blusa mais alegre que essa não tem, gente. E olha o trâmite dela, desse tricô. É rico, gente, eu amo o tricô assim, entrelaçado, sabe? Ela é um laranja abóbora, vibrante, assim. Olha que cor linda, aquela cor que você chega, chega, né? Ela é oversizer, gente, bem grandona. Eu concurso com essa saia, que eu achei que ia ficar legal, mas confesso, com essa saia eu não gostei. Essa saia eu usaria uma outra blusa, que é uma saia mid, justa, mais longa, assim. Com essa blusa eu não gostei, não. Eu vou mostrar como que ficaria com essa saia curta, gente. Ó, uma saia curta eu acho que ficaria legal essa blusa over. É porque é muito over, né? Então eu acho que quando você abusa de uma coisa muito grande em cima, embaixo tem que ser algo um pouco menor, né? Ó, com uma saia curta, gente. Eu acho que casa mais, né? Gente, é linda, linda. O que dizer? Ó, bom dessa saia, que dá pra vocês usarem ela longa, como eu mostrei. E dá pra fazer ela uma saia curta. E ó, ai gente, eu amei essa blusa, gente, é muito linda. Queria. Só o preço que tá ruim, né, gente? O preço não tá muito legal, não. Mas é linda, gente. Vou mostrar atrás pra vocês. E a saia, duas em uma. Vocês podem usar ela longa, que é o modelo dela. E subindo ela, né, gente, vai sobrar bastante tecido em cima, mas aí vocês dobram com uma roupa over por cima. Faz uma mini saia. Olha que lindo. Aí você coloca uma botinha, né, cano baixo. Até cano alto também fica legal. Ai, amei. O que vocês acharam? Mostrou. Olha atrás, gente. Ela é bem grande mesmo. Esse aqui é o tamanho M que eu peguei. Acho que é M, né? A blusa. E a legna dona. Mas eu achei linda, fofa, confortável. E a cor dela é muito linda, gente. É uma cor chique, né? Ai, eu tô muito colorida ultimamente. E essa é a mídia que eu fiz mini. E aí o que vocês acharam? Gente, esse look... Sabe aquele look casual, chique? Então, é esse aqui, gente. Mega casual, só que chique ao mesmo tempo. Essa blusa de tricô... Ela é bem cortada e pesadinha, sabe? Aquela blusa que você coloca, mas é super confortável. Larguinha. Ó, também naquele modelo over, né? Que tem o ombro meio caidinho. Aí, ó... Acertei. Coloquei uma calça sequinha. Olha como fica lindo. Uma peça over em cima e uma roupa sequinha embaixo. Fica lindo, gente. Eu amo. Então, ela tem esse decote canoa. Gente, eu amei essa blusa. Tinha dela cru, preta e acho que cinza. Ou era verde musgo, eu não sei. Gente, ela é muito linda. O tecido dela é super bom. É uma lã grossinha, sabe? Ó, eu coloquei... Ela é assim, ó. Eu só fiz assim pra dar um charme, né? Porque ela é muito over. A calça... Então, vamos para a calça. A calça, ela... É de sarja. Não é couro, nem imitação couro. Mas é uma sarja texturizada. E ela tem essa estampa em piton, né? Fundo branco do piton. Mas parece que é uma pele de cobra mesmo, gente. E ela é skinny, mega agarrada. Ela tem zíper aqui, botão. Bolsinho aqui. É, vou mostrar atrás pra vocês, gente. Eu amei essa calça. Achei que vestiu super bem. Ó, aquela blusa que dá pra usar em locais formais, né? Tipo trabalho, ó. E olha a modelo dessa calça, gente. Tem bolsa aqui. Bolsa aqui. A gente ficou muito linda com essa blusa. Eu gostei. O que vocês acharam? Usariam, gente. Muito linda, né? Com um escarpão. Ou uma bota, né? Amei. Com um escarpão. Com um escarpão. Mais um look colorido. A gente tá amando essas cores vibrantes. O que vocês estão achando, gente? Olha que blusa linda. Essa aqui já é um amarelo... É amarelo. É que amarelo. Esse aqui é um laranja super quente, né? Vibrante a cor dele. Olha que lindo, gente. Ele é modelo over também. Bem grandão. E ele é bem quentinho. Eu compus com essa joggy. Que eu peguei tamanho L. Achando que ia ficar soltinha no corpo. Mas não, gente. O modelo dela é pequenininho. Com a mega justa, né? Eu acho que tá justa. Mas é confortável, sabe? Olha que linda, gente, essa calça. Ó. Bem aerolook, sabe? Dá pra... Como ela é super bonita. Se vocês colocarem com cropped também, gente. Ficaria linda essa calça. E a tendência dela com esses bolsos carbo, né? Que é a super tendência que vem agora. Gente, veste super bem essa calça. O tecido dela é uma lã. Só que é muito confortável, gente. Isso aqui pra viajar. Acho que não tem outra roupa mais confortável que essa, gente. Só pijama, né? Gente, muito linda. Eu amei. Essa calça aqui com uma blusa bem sequinha também. Um cropped, gente. Fica linda, né? Olha. Vai com escarpão. Com tênis branco. Gente, muito linda. E eu coloquei com essa blusa over. Bem colorida. O que vocês acharam do look? Vou mostrar lá atrás pra vocês. Ai, gente. Eu tô amando essa calça. Olha atrás, gente. Acho que ela é um pouco transparente. Dá pra ver a etiqueta aqui, ó. É branca, né, gente? Mas ela é linda. Amei essa calça. Amei, amei. E o conforto dela é indescritível. Muito bom. Ai, linda. Gente, o último look. Eu peguei uma básica preta. Super básica. Ela é meio transparente, gente. Dá até pra ver. Não sei, né? Mas ela é bem basicona. O tecido dela é lãzinha, fininha, ó. Eu acho ela super gostosa pra colocar por baixo do paletó, casaquinho de couro, casaco jeans, né? Linda ela. E eu compus com essa calça alfaiataria verde com barriga italiana, gente. Porque, assim, como a calça tem um shape mais reto e soltinho, eu acho que fica legal com uma blusa mais justinha e sequinha. Né, ó. Acho que casa super bem. Só falta um escarpão aqui, ó. Um escarpãozinho, uma sapatilha preta, né? Uma botinha também, pipetói. Ficaria lindo, sabe? Essa calça alfaiataria. Bom, gente, calça alfaiataria vai com tudo, né? Mas eu compus com essa blusa que eu achei bem bacana. A blusa é toda sequinha, como vocês podem ver, caneladinha aqui. E a calça ficou assim. Gente, muito linda essa calça. Vou mostrar atrás pra vocês. Olha como veste bem, gente. A blusa é bem sequinha, ó. A calça é mais soltinha, né? Mas não é porque ela é solta que fica um saco, não. Ela dá um charme no corpo, ó. Deixa você confortável e elegante. Olha que linda. Ela tem elástico aqui atrás, ou seja, se adapta super bem nossa cintura. Tem esses bolsinhos aqui atrás, ó. Na frente, você viu que atrás tem um elástico. Aqui na frente ela é normal. Então ela fica bem bacana na cintura. Não precisa nem mandar ajustar. Tem o zíper aqui na frente. E tem essas preguinhas, gente. Eu amei essa calça. Achei super confortável e super bonita. O que vocês acharam do Tmuk? Gente, saí da Zara. E os meus favoritos da Zara foram várias peças. Eu amei a blusa laranja. Gente, lindérrima aquela blusa laranja. Aquela over bem granona, sabe? A calça jog branca. Eu amei aquela calça jog branca. Aquela blusa preta, gente, também. Aquela caneladinha, gente. Olha, essas três peças foram as minhas três peças favoritas. Se eu pudesse, compraria as três agora. E agora, gente, eu vou fazer um pit stop. Vou almoçar. E depois eu volto a fazer mais tendências pra vocês. Ah, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, senão vocês não vão receber os próximos vídeos. E curtam bastante esse vídeo. E até o próximo. Um grande beijo. Bye, bye.